Música Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema o uso de perucas, tendência ou febre? E dou-lhe as boas-vindas a minha convidada, Francisco Orlando. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela que é dona e proprietária da marca Franciella Infinix, é isso, não é? Seja bem-vinda. Bem, nós vamos falar do uso de perucas, não é? Que ultimamente nós, mulheres, eu amo, eu gosto, todas nós acabamos por usar e vem dar um outro ar em nós também. Mas será que esse uso de perucas acaba por roubar aquela que é a nossa identidade como mulheres africanas e não só? Eu acho que não, é muito relativo. Isso depende muito de cada pessoa. Eu falo no caso das mulheres africanas que vivem no estrangeiro. Elas podem passar uma semana a usar peruca e depois tiram as perucas. Querem sempre usar o seu cabelo natural porque até fica mais bonito. A peruca é uma coisa que é complementar, sendo tendência até ser universal e mostra aquilo que devemos apresentar no nosso dia a dia. Se tiver de uma roupa bem social, podemos usar uma peruca. É com o make-up, não é? Pois, é com o make-up. Tem que estar sempre aí ao lado, uma peruca. Ok, tem que estar, não necessariamente, não é? Sim, não necessariamente. Mas depende também do gosto da mulher, não é? Pois. Mas agora, será que isso não acaba por estar já em demasia? Porque há pessoas que já nem sequer querem assumir as suas identidades. Ou já não querem mais saber do cabelo, tem um cabelo muito bonito, mas acaba por ser vício, não é? Porque tudo que nós usamos constantemente acaba por se tornar um vício, concorda? Sim, concordo. Por quê? Porque há pessoas que dizem que a peruca facilita. Chegou em casa, tem uma saída, coloca a peruca, põe-se logo a andar. Já o nosso cabelo crespo, tem que estar aí a pentear, passar alguns cremes para aliviar o excesso de volume do cabelo. E acha que é muito difícil ver uma saída de extrema urgência. Ok. Mas se não, a peruca e o nosso cabelo natural, eu gosto mais do nosso cabelo natural, porque eu acho ele giro, bonito. É uma maravilha ter um cabelo africano, porque, no meu ponto de vista, eu recebo muitos elogios do meu cabelo africano. E eu adoro, eu gosto mesmo do meu cabelo africano. Amém. Isso é o mais importante, gostarmos daquilo que nós temos mesmo, que nos foi dado. Francisca, tu, por teres uma marca de linha de cabelos, não é? E não só. De que forma é que o uso de perucas pode afetar o nosso couro cabeludo. Isso se não for bem aplicado, certo? Exatamente. O uso de peruca excessivo pode afetar o couro cabeludo. Por quê? Porque se nós usarmos uma peruca durante 15 dias e quando retirar, voltar a aplicar novamente e não fazer nem sequer uma lavagem. Quando digo lavagem, não é porque lavar com shampoo e massagem. É uma lavagem com hidratante, uma lavagem com massagem, que é para poder ajudar os cabelos a terem vida. Porque se não o cabelo parte, tem que ter aquela proteção, porque se não o cabelo fica todo danificado. E para restaurar o cabelo é difícil. Porque há pessoas que já têm um cabelo fraco e quando acontece isso, tem que andar a procurar os produtos. E torna-se muito complicado, por isso é que algumas pessoas depois optam por cortar o cabelo e dizem Olha, já não uso peruca porque estraga. Não é a peruca que estraga. É a forma que você utiliza a peruca ou então a aplicação com a cola, porque tem normas, tem regras. Ou a forma de retirar também. Exatamente. E as pessoas, se não cumprirem isso, acaba complicando tudo. Mas para além de ter o produto ali e cumprir as regras, também tem que saber a durabilidade do produto, a origem, a data de fabricação, quando é que vai expirar isso tudo. Porque eu acho que muitas pessoas agora no mercado são curiosas, não têm aquela experiência de tratar de uma peruca, de tratar de saber como é que é o couro cabelo do cliente ou da cliente e simplesmente vem com a cola e aplica. Nem sabe se pode dar uma reação, se não, se fazer um teste antes. Que importância tem isso, uma vez que a Francisca tem uma marca e fornece para muitas senhoras cá em Angola? Sim, é muito importante. Tu, quando vais para um cabeleireiro, fazer uma aplicação personalizada com a cola, tens que perguntar mesmo à cabeleireira ou cabeleireiro se essa cola é de que origem? Quais são os danos dessa cola? Essa cola é uma cola testada? Essa cola não traz alergia? Qual é a data de expiração da cola? Não, as pessoas não perguntam. Quero fazer, não sabe se a cola já foi aberta há muito tempo, se a cola já passou vento, porque quando a cola passa vento, a cola também estraga, danifica mesmo. E a tua aplicação até pode não demorar, porque os produtos já não têm durabilidade, os produtos estão fracos, já não têm resistência nenhuma. E pronto, não têm a fiscalização, como deve ser também nos cabeleireiros e nós só avançamos. E como é que deve ser feita essa aplicação, Francisca? A aplicação de... Normalmente, desculpa a cortar-lhe, o que nós vemos na internet é depois de lavar o cabelo, estica, faz a trança e põe-se uma rede, não é? Ou uma meia de vidro no cabelo, mas também tem que saber o tamanho certo, não é? Porque senão fica muito apertado e eu já vi, às vezes, a testa de certas clientes a ficar assim um bocadinho franzida, porque a meia de vidro que puseram é muito apertada. Tem que ser uma meia da cor, do couro cabeludo da cliente também? Sim, sim. A meia chama-se toca, mas atualmente algumas cabeleireiras já não usam a toca, usam mesmo a meia. Ah, tem uma toca própria. Sim, tem uma toca apropriada. Mas descobriram a meia de vidro, então vai-lhe a meia de vidro à cabeça. Vai, vai sim, senhora, porque tem mais facilidade de aparecer no mercado informal, porque as tocas vêm de fora. E, sendo assim, as meias tornam-se mais baratinhas e ajuda também para as nossas cabeleireiras. Acaba por facilitar, não é? Sim, acaba por facilitar. Nesta aplicação de cola com perucas, não vai só a cola, vai também o spray de uma outra marca, que tem que colar a toca. E nisso, quando tu colar já toca com o spray, a seguir tens que passar, tem vários produtos, tens que passar mais. De uma forma rápida, tu podes usar o spray, um lace tinta para mudar o tom da lace e a seguir usas a cola. Ok. É o que finaliza e depois temos a cera e o pente elétrico para deixar assim tão lisinho o cabelo, tem aqueles pelos soltos, fica uma maravilha. E depois do quanto tempo, normalmente isso também varia da forma como as pessoas transpiram ou cuidam da aplicação, a remoção da mesma. Tem que ter um cuidado e há muita gente que não sabe como se tira, por isso é que reclamam que o cabelo à frente saiu. Eu pelo menos nunca tinha colado, fiz uma, acho que há meses atrás fiz o mesmo e na hora de tirar simplesmente puxei e vi que aquilo arrancou o couro cabelo da parte da frente. Meu Deus, eu estava quase a dar em doida. Sim, as aplicações, qualquer tipo de aplicação tem procedimento e as cabeleireiras, como muitas delas, não passam essa mensagem dos procedimentos. Então nós em casa acabamos por fazer uma coisa diferente e danificamos o cabelo e ficamos mesmo careca à frente. Até umas existem já, já nem cresce o cabelo, já nem cresce, tem que fazer um tratamento. E acabam por usar a peruca a vida toda para esconder os repolhos que não saem. A forma de remover a peruca ou a lace é muito fácil. Tu podes usar um brilho, é só passar a frente, onde está colado, ou então o álcool. Como o álcool é forte, nunca podes usar diretamente sem colocar um pouquinho de água, que é para enfraquecer. E vais borrifando onde foi colado e suavemente vais fazendo uma massagem. Aquilo vai descolar nas calmas e vais tirar. Depois disso, passa um pouquinho de xampom para lavar a testa e a seguir uma massagem. E se tiver um creme hidratante do cabelo, passa também, que é para deixar o cabelo todo suave e sem nenhum problema. Mas, Francisca, achas que nós, as mulheres, estamos a exagerar no uso de perucas? Sim, estamos. É perucas, é maquilhagem. Normalmente agora já há muitos vídeos de homens nas redes sociais a dizerem que nós estamos completamente artificiais. É pestanas, é make-up, é peruca, é unhas, é tudo. Acho que daqui a nada usamos uma capa a forjar a nossa identidade. Isso é o que eu digo sempre. Essa tendência das perucas cada vez mais vem melhorando. Perucas, cabelos, já se usavam no tempo das nossas mães. Acho que a única coisa que eles fizeram é renovar. Sim, aprimorar ali as formas de uso. Naquele tempo, as nossas mães já tinham cabelos compridos, já faziam penteados idênticos das perucas. E, desta feita, as perucas são o cabelo natural, que depois passa na máquina e põe a banhinha. Eu estou a usar aqui um cabelo que é chamado um cabelo yak, natural, que quando tu usas ele parece mesmo o meu fio de cabelo. Exato. Então, isso também mostra que não vamos fugir muito do que é as nossas raízes em termos de cabelo natural. Mas também acho que acaba por ser natural para dar aquele lar mesmo natural. Sim. Não propriamente que as mulheres queiram se assumir como naturais, porque se quisessem mesmo se assumir nem sequer usariam, né? Embora a peruca dá sempre um upgrade naquilo que é o aprimorar da beleza. Quando nós queremos mesmo fazer o chegar, cheguei. Mas eu penso que, não sei, é uma opinião muito pessoal que nós mesmas mulheres estamos a exagerar. Sim, nós estamos a exagerar bastante. Há pessoas que em casa nem conseguem ficar sem peruca. Não, não posso ficar sem peruca. Mas é o teu marido que está a chegar em casa, não pode te ver sem peruca. E se acontecer uma coisa diferente, que já nem consegue se levantar para ir pôr uma peruca. Já é um vício. Já está se tornando um vício e quando é vício também torna-se doença. E não pode ser. Temos que saber separar as coisas. Até que ponto a vaidade pode nos levar. É muito importante prestarmos atenção a isso. Francisca, tu como dona e proprietária da marca Francial. Sim. Eu quero que tu expliques também um pouco mais. A Francisca não vive cá, para quem não sabe. E ela fornece muito os seus produtos a muitas donas de salões aqui em Angola. Não vou citar nãos, porque talvez elas não queiram ser identificadas. Mas são de renome. E para nós é uma grande honra receber-te aqui. Obrigada. Por saber que temos uma angolana com uma marca e ajudar outras angolanas também que têm outras propriedades, não é? Sim. E tu estás aqui a dar uma força a todas nós. Eu acho que as mulheres deviam ser sempre assim. Sim. Unidas e puxar umas para as outras. Eu gostaria que tu falasses um bocadinho, embora fugindo um bocadinho daquilo que é o tema uso de perucas, mas está por dentro também. Que falasses um bocadinho da tua marca, do que é que tu trazes, do que é que tu forneces, como é que foi o início, como é que tu te preparaste e focaste em dizer, não, eu tenho o dom para isso, eu conheço isso, então vou tratar, vou puxar pessoas para ajudar-me neste processo. Quero que tu fales um bocadinho, Francisca. Está bem. No início não foi assim tão fácil, quando eu decidi criar a marca Francião Infinita, tudo começou pelo uso das perucas e lace. Em 2016, começou a haver a tendência de laces, perucas, todas as mulheres queriam ter e usar, só que pronto, tínhamos que colar para aquilo estar mesmo natural, para ir em conta com o nosso rosto. E apareciam produtos, mas eram escáceos cá em Angola. E como eu sabia que esses produtos eram de origem americana, eu comecei a fazer as investigações, porque tem pessoas próximas da família que vivem fora. E fui falando, fui investigando, consegui alguma coisa, mas não foi bem aquilo que eu precisava. E como vi que estávamos a receber colas aqui no nosso país e as colas não tinham durabilidade. As colas eram colas que quase que não prestavam e a pessoa gastava dinheiro desnecessariamente. E como eu já fazia negócios diversos, com as perucas e as lace ajudou-me ainda mais. Comecei a vender os produtos, que era para colar, apenas naquela altura, em 2016 eram dois. E o tempo foi passando, deu a pandemia, eu viajei, comecei a fazer algumas pesquisas, procurei ser revendedora de uma marca muito boa, que é dos Estados Unidos. Presta eu assinar o contrato, aonde eu solicitei. Responderam, mas pediram-me um agente e a coisa foi indo. Olha, depois consegui, como eu já tinha o nome de Franciel Beauty, como cabeleireiro naquela altura, eu decidi me mudar. Passei para a Franciel Infinite, que é uma coisa diferente. E hoje estou aqui com uma marca angolana, uma marca que tem qualidade, isso eu garanto. Temos a cola, temos a cera... Garantimos, porque grandes profissionais usam aqui. Pois. E olha, temos várias artistas aí bonitas e muito mais, então não tem como não garantir. É verdade. Olha, e tu realizaste também, em tempos, a atividade aqui no TEN, não é? Sim, sim. O lançamento da tua marca oficialmente aqui em Angola. E correu tudo bem? Sim, correu muito bem, graças a Deus. Fiquei muito feliz, até o momento ainda estou feliz, porque foi algo que eu esperei desde muito e hoje, não digo hoje, mas aconteceu e é muito bom. Para um empreendedor é uma satisfação enorme. Exato, e também já vais partir, mas vais partir com o dever cumprido, com a sensação de dever cumprido, não é? É, é verdade. E daqui há quanto tempo? Sou Deus sabe. Ah, sou Deus sabe. Mas pronto, olha, temos aqui a proprietária da marca de beleza, a Francisca. Tivemos o privilégio de receber-te aqui no nosso programa e falar um bocadinho, mas voltando ao tema, tu como conheces da matéria, há pessoas que não podem mesmo usar perucas por uma questão de saúde. Até que ponto isso pode influenciar? Porque há pessoas que sabem que não podem, mas usam. Devem insistir? Não, não devem. Qual é o ponto de, qual é a opinião da Francisca? Eu aconselho que as pessoas que têm mesmo problemas de saúde e não devem usar perucas, não podem mesmo usar perucas. Têm que seguir as recomendações do médico, porque não é só por uma questão de vaidade, mas por uma questão de saúde pessoal, não devem usar. Eu tinha uma cliente, ela quando usasse peruca ou mesmo cabelo em bainha, fazia muita alergia, fazia tudo feridas na cabeça e ela sabia que eu não podia usar, ela insistia. Quando ela fosse à minha procura no cabeleireiro, eu dizia, posso até fazer uma cozinha, passar uma espuma, vai ganhar o caracol no teu cabelo, mas isso nós não podemos meter, porque amanhã você pode piorar e vai procurar um culpado. Exato. O melhor é não usar. Pois, porque nós temos as situações de muitas mulheres que têm o câncer, não é? Sim. Nós sabemos o quão isso tira a autoestima de uma mulher. E muitas delas, até nem falo por colar, mas por meter só por cima, mas tem o caso disso, das alergias mesmo e não darem-se com nenhum tipo de cabelo, nenhum tipo de bainha, nenhum tipo de material, acaba mesmo por ser um bocadinho chato, nem todo mundo entende isso, não é? Sim. A mulher não é só bonita quando usa uma peruca, quando usa uma maquiagem, eu acho que do natural é melhor ainda. E as mulheres com câncer, elas com brincos lindos, compridos, bem vestidinhas. Não, e conseguem passar uma mensagem de positividade, porque todas nós estamos compreensíveis de entender que... É uma doença que acaba mesmo com a autoestima de qualquer ser humano, mas que é importante sabermos conviver e passar o melhor do momento em que nós estamos a viver. Nem todo mundo consegue, não é? Porque isso é um trabalho mesmo interno, muito grande, muito forte. Mas, em suma, tens gostado do resultado que tu vês aqui em Angola e não só, né? Acredito que tu também espalhaste a tua marca por Portugal, que é onde tu vives, propriamente Porto, não é? É, isso. Então, as angolanas são vaidosas e elas gostam sempre de fazer o cabelo. Aqui tem mais saída. Tem mais saída, porquê? Porque eu quando comecei a investir aqui, eu sou angolana e tenho que investir no meu país. Exatamente. Comecei aqui e tudo vai bem aqui e eu nunca quero parar, mesmo estando fora, não vou esquecer o meu país, não vou esquecer de onde comecei. E a tendência é expandir pela Europa toda. Também tenho saída em Portugal vendo bem, principalmente as cheiras, eles gostam mais das cheiras para fazer os alisamentos no cabelo. E os pentes, adoram passar o pente para esticar ou fazer o caracolinho. Ah, eu vi os pentes, é. E é basicamente isso. Olha, muito obrigada, Francisca, por ter estado aqui no programa Bem Viver. Queres deixar as tuas redes sociais, o teu contato, para alguém que queira fazer encomendas ou até solicitar para os teus salões? Sim. Obrigada pelo convite, muito grata por isso, ao programa. Eu vou deixar as páginas das redes sociais, é FranciaoInfinite, Instagram. Facebook, FranciaoInfinite. E nas nossas páginas temos os contactos do WhatsApp ou para chamadas normais. E temos os pontos de venda que é a Nesse Maria Cabelereiro e Cacoaco Vila. São os únicos sites onde as pessoas podem adquirir os nossos produtos. Então, foi deixado aqui, você já sabe, entre em contato, corra, que é de qualidade. Mais uma vez, obrigada, Francisca, por ter cá estado. E a você que também esteve aí do outro lado a acompanhar, nos mande sugestões de temas para o Lifestyle em Português. Entre em contato conosco também. E a você que esteve do outro lado, nosso muito obrigada. E agradecer também ao TEM que abriu as suas portas para que tudo se realizasse e fosse possível. Já sabe, o encontro marcado é no Lifestyle em Português no YouTube e no Instagram. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto